E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que você e sua família vão me pedir como é que vocês estão Porque eu estou bem E hoje vai ter uma corrida aqui em Cascavel Uma corrida cervejeira Ou seja, são só 3km Essa corrida foi feita para corredores e bebedores Eu que corri e bebo, eu vou ir Roda a vinheta, eu explico A ideia é tipo assim, 3km, certo? Você vira um copo de cerveja A cervejaria é uma cervejaria artesanal Você vira um copo de cerveja Sai correndo 750 metros, vira outra 750 metros, vira outra Daí tem um copo de 500 na hora da chegada Dá 1 litro e 300 Todo ponto de hidratação é uma cerveja diferente Como a artesanal é mais forte E dizem que tem uma aqui, bem forte E aí, estou me preparando, cabelo almoçar, vou escovar os dentes E vamos pra lá Vamos, vamos, vamos com força Porque assim, vou tentar gravar o máximo pra vocês da corrida Talvez o Joab vai gravar a corrida eu correndo Espero que isso dê certo Pra caso eu vomitar, eu vou ser desclassificada, na verdade Eu não posso vomitar, não posso cuspir dentro do copo Não posso cuspir fora Eu tenho que virar ele inteiro Tipo assim, não posso deixar nada Vamos ver o que vai dar Já deixa seu like Já prepara seu comentário Vai se você está inscrito no canal Com sininho ativado para todas as notificações E bora que eu estou rouca E eu estou pronta pra beber Eu estou pronta pra beber faz tempo 10 de 1997 Mamãe e papai me fizeram pronto pra beber E indo para Mitra Para estabagar o bugalho do sope Não é sope, é cerveja E fiquem atentos, galera Porque vai ter tutorial De como virar o copo sem restar nada É, porque senão é desclassificado É eliminação na certa Passando os macetes pro Luiz Você tem que virar Tipo, garganta aberta Como é que se chama? Dilatada Garganta dilatada Entendeu? Vira No último gole Você Pra sugar aquele restinho que tem Porque se você botar o copo lá em cima Eles vão falar assim Bebe o resto Bebe Entendeu? Não, e o segredo Na saidinha também Ah, é verdade Virou Sai de boa Dá aquela rotadinha Começa a acelerar Daí acelera É igual o bebê, né? Porque senão vai voltar Tem que dar aquele rotinho Tem que dar Senão corre assim, ó Chegamos Baby, baby, babies Babies are born Eita Nós vai tá assim, ó No final da corrida Vou namorar com os pobres Olha a largada ali, ó O comecinho Ai, eu tô ansiosa Ó, aquele lugar bonito Eu tô ótimo e você Ai, eu tô bem, Marujo Vai tá todo mundo aqui organizadinho Agora é 3 e 4 A corrida é largada Às 4 e 56 minutos Ih, já tem um bagulho de chope lá Ah, isso dá pra tomar um Nós tomamos, né? Pra dar uma aquecidinha? Claro, né? Claro, toma um antes Diz que não dá pra correr Com o estômago vazio Eu também Eu tô morrendo Eu tô com o estômago vazio Claro Tratamento VIP Número 200 Tem outro aqui Último Pra nós ir correr Então Tá abençoado Vai 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 Você atropelata já? Sendo Ó, aqui é a saída Aqui é a saída que é a chegada no caso, né? Ali é a Mitra Aí tá tudo aqui, TransLive pra recuperar nós Jesus Cristo, o Everton, cadê o Everton? O Everton lá, de camiseta azul, vai me gravar Vai com o pau que não vibra Pra não ir tremendo assim Ele vai me gravando assim, tipo, de lado Vai, corre! E vomitar, caralho! Então, vamos largar de 10 em 10 Largou aqui, para na primeira conta Que já abastecer, já tem que beber Cíntia, tem que trazer já os copos Então, vocês vão tomar e vão seguir Pronto aí, Cíntia Você me avisa E vai ser dada a largada O povo já está no aquecimento Foi dada a largada Agora o bicho pede Vamos, vamos, vamos Ai, eu vou arrumar Meu Deus! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos E aí E aí E aí E aí E aí Meu deus! Vamos, vamos, vamos! Bora! Toma uma cachaça! Isso! Vai lá, vai lá! Acelera, acelera muito! Não pode acelerar muito! Acelera, acelera muito, devagar! Acelera, acelera muito! Acelera, acelera muito! 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 Meu Deus do céu! Acelera, acelera! Vamos poder entrar a água ali! Acelera, acelera bem, acelera! 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 Bora! Bora, bora! Bora lá! Vamos lá! Bora! Bora, bora! Guarda esse chine! É, guarda a mão! Estabando, acelera! Tem uma repartida para a água ali! Tá bem, tá bem? Vamos lá! Acelera, acelera! Valeu! Vou provar! Vou provar! Vamos lá! 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 Os dois atletas aí! Professores, coaches do grupo A! Uhul! Obrigado pela presença, Mourinho! Que trabalho! Que trabalho! Agora pode subir lá! Tomar o joguinho! Pega a medalha! Qual a piscina da Luizana? No meio de segundo lugar aí vai chegar! Pode beber! É! Obrigada! Boca zero é problema! Nossa, pesa! Vem cá, vinha! Pesa, hein? Cerveja pesa! 500! Risco numeral! Não! Minha chefe vai me chamar também! Eu juro! Corro tem mais de 10 anos! Em umas horas vai vendo o vídeo! Que assim, eu fiz assim, ó! Em respeito ao meu Everton! Você arrotou pra dentro! Vai, pega a vermelha! Cerveja para! Parabéns! 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 Ei, eu não achei ninguém que passou mal até agora! Eu? Conta o que aconteceu, pelo amor de Deus! Você deve! Eu corro! Eu quis te acompanhar! Mas não deu! E o medo de vomitar aqui no caminho! Mas tu vomitou aqui na chegada! Eu vomitei aqui, porque se eu vomitasse o medo do caminho! Mas que tinha alguém escondido pra filmar e eu era desclassificada! Você passou muito mal! Você não viu, não? Não! Ei! Mas é tipo assim, eu juro que eu dei muitos arrotos! Eu escutei! É mesmo? Eu não queria te acompanhar, mas não deu! Eu sou doido! Isso bebe e corre, gente! Eu socorro! Eu queria ver você passando mal! Meu marido e arroto linchando pra loucura! É sério, mas eu não bebo! Jesus amado! Manacol! Calma aí, meu copo! Tá aparecendo aqui! Eu vou! Brau! 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 Botei o troféu dela ao copo! Ela se recusa sobre isso aí! Olha! Olha! O teu troféu já é o copo? Troféu! Você tá com troféu? Muito obrigada! Cuidado! Se não quiser usar tudo hoje ou qualquer outro sábado ele não espira, tá? Tá! E se eu não beber tudo hoje, eu posso levar os grãos! Hoje eu vou levar os grãos! Delicioso! Eu vou levar os grãos! Eu vou levar os grãos! Eu vou levar os grãos! Peraí, peraí! Você ficou em primeiro! Eu fiquei em primeiro! Eu também! Ai, que bom! A gente tem... Quanto? Somando os dois! 400 reais pra beber! Puta que pariu! Vamos sair daqui como? Vamos dar conta? Louco! Tá na dúvida! São tantas opções! Vou pegar o mais fraco! Fala a verdade! Fala a verdade! Gostou ou não gostou? Eu adorei! Mas por que não bebe então? Porque eu vou beber do óleo! Idade! Premiação aí, ó! Vem com mãos! Ela bebe com o louco! Eles vão correr de novo! Dois dedos de colarinha! Já deu 200 pila de chope! Quatro e dezenove! Vai, dá pra beber, hein? Vai, dá pra beber! Isso aqui deu 4 reais! Meu Deus do céu! Tem 400! Tem uns dois dois! Meu Deus! Dá-lhe! Dá-lhe aquele gole! Aí... Pega esse! Daí a gente vai pegando os iguais! Tá, então fechou! Fechou! A gente já veio embora! Só que assim, a gente não consumiu tudo que a gente poderia consumir! Só que aí a gente vai pegar em granel no litrão! Pra levar! Né, Roberta? Isso aqui é um graule! É graule? Grauler! Grauler! Então a gente vai levar quantos? Nós vai pegar vários granel! Eu perdi meu cartão! Não! Você já devolveu! Ah! Ô, me desistiricórdia! Já tinha... Olha só como é que faz a cabeça do bêbado, né? Olha que tristeza! O Arthur vai ajudar a encher o graule aqui pra nós! Ah! Olha! O que que você tá achando, né? Então a gente quer ver se você sabe encher! É só o Roberto que tá enchendo! Só o Roberto que tá fazendo a função aqui ó! Olha que ó! É tão habilidosa que ela deixa o carro... A garrafa suspensa aqui ó! Olha que ó! É mágica! Aqui ó! Levando o resto dos duzentos reais que sobrou! Engradado de cerveja artesanal! Não! Sem condições! Não dá! Tamo chegando na casa do Luiz! Gente, pelo amor de Deus! Faça aqui! Não! Não tem como! Ei! Tu pegou todos os granel de cerveja? Ô Luiz! Por isso! Por isso! Por isso! Bom dia! Domingão! Ó! Acordei bem! Acordei sem ressaca! Acordei cedo! Ontem a gente pegou e trouxe embora! Né? Um monte desses! E aí eu trouxe pra casa dois! Ficou acho que dois com o Luiz! Um a gente deu! O outro a gente tomou no bico! E assim a gente terminou a noite tipo assim! Para lá de baguedar! Nossa! Eu fiquei muito doida! Deixa eu mostrar pra vocês a medalha mais bonitinha assim ó! De perto! Olha lá a medalhinha! Que linda! Meu! Essa medalha ficou tudo! Ficou muito bonitinha! E essa fita preta ficou só o sucesso! O numeral bonitinho na cara! Na cara! Feminino com mais oito anos! Então eu posso! E eu tenho que furar a parede pra colocar esses aqui ó! Também ó! Pra preencher aqui! Vai ficar bem bonitinho! Sobre a corrida de ontem! Minha nota é 100! Quem não foi! Não pode perder a próxima! Upper Velheste Mitra! Muito obrigado por terem me convidado pra essa corrida! Pode ter certeza que na próxima eu já quero ir também! E vou tentar fazer um vídeo desses de novo pra vocês! Saca meu pau no dedo no like! E até mais! Se cuidem! Beijos do coração de vocês!